Salve, Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal, esteja realizando mais um vídeo de criação pra vocês, beleza? Adoro! Ok, Boku no Hero é incrível agora. Esse vídeo é lá do canal do Caieira, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas anegações e o pessoal tá falando que Boku do... é Boku do Hero, tá? Boku no Piccolo, caraca. Bom, eu não estou acompanhando Boku no Hero, já tem... qual foi a temporada que eu parei de assistir, cara? Eu acho que eu parei de assistir foi na quarta temporada. Eu até cheguei a assistir a quarta temporada, se eu não me engano, não sei se... eu acho que é a quarta temporada mesmo. Eu vi alguns episódios, mas eu não continuei, não sei porquê, porque o anime é top, eu gostei pra caraca das temporadas que eu assisti. Não lembro porquê que eu parei, mas, enfim, só bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra descobrir o porquê que isso agora é incrível, beleza? Com certeza! Então também deixamos o seu like, bem esperto, pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou alvo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? A reita, essa poderosa Black Sharks tá aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro React, é claro! Depois da vinheta, valeu-a! ALEXANDRE MARIA A A MANUGEM Sério, família, bom? É, então, eu só tô aqui no comecinho do vídeo, pra avisar que no dia que eu gravei esse vídeo, eu tava com a garganta meio Esfarelada, tá ligado, tava meio danificada Minha garganta, eu não sabia o porquê Mas eu já tô assim há alguns dias E não dava mais pra esperar Pra gravar vídeo, porque eu, né Acho que tá meio atrasado, acho que você percebeu que tá meio atrasado Então eu gravei desse jeito mesmo Eu peço desculpa aí se tiver meio zoado Se eu não tiver tão animado no vídeo Mas é isso aí, família Tá melhor Bebam água, comam frutos Cuida da garganta de vocês Pois é, meus curuminzinhos, finalmente chegou o momento Em que capeta animes vai mamar o anime Do porcelana A fase atual do mangá e os arcos que antecederam ela Me pegaram de uma forma que Poxa Mas dizer que é incrível, pô Incrível é berserk, tá ligado Ah, meu guerreiro, a gente que é youtuber sempre tem que dar Uma valorizada no título, tá ligado Obviamente esse vídeo vai estar lotado de spoiler Do mangá, então assista aí por sua conta Mas por que só agora Boku no Hero é incrível Pessoal já não fazia uma pau pro anime antes Então, eu acompanho Boku no Hero Desde que a primeira temporada do anime saiu lá atrás E dessa época pra cá Ele criou um fandom gigante E chato pra caralho Só que mesmo eu também curtindo o anime Assim como a maioria da rapaziada Tinha umas coisas que sempre me incomodava Em Boku no Hero, tá ligado Mas pra começar Vamos voltar lá pra 2016 O início do anime Eu sei que todo mundo já sabe Mas de qualquer forma Boku no Hero conta a história do Midori Também conhecido como Naruto Verde Também conhecido como Porcelona E também conhecido como Digo Ele vive num mundo onde quase todas as pessoas Possuem uma individualidade Que é basicamente um poder Com uma alteração na aparência O sonho do Digo é se tornar um herói Tão bom quanto o seu maior ídolo O All Might O maior herói de tudo Deixa eu tomar muito na hora A cara daquele velho em cima Essas meninas ali Olha aquele velho em cima A culpa não é nossa É grande não Caralho Vai arrebitar a bunda aí na safada A mãe é puta ali Os caras tudo felizes Só muito uma viadinha É muito viável É muito batom Daí a gente tem várias cenas Bem fofinhas do Digo Com a mãe dele E tal Ele traça bem mais cômico Da primeira temporada Só que um dia Quando o Digo finalmente foi descobrir Qual seria a sua individualidade O médico que examinou ele Disse que a chance do Digo Desenvolver uma individualidade Era basicamente nula E não é porque ele parece O robô de Nick do Sonic Não Guarda a cara desse médico na mente Obviamente o Digo fica extremamente Deprimido com a notícia E rola aquela clássica cena dele Perguntando pra mãe Se pode ser um herói Com a cara cheia de lágrimas Tem um milhão de memes Em cima dessa cena O tempo passa e o Digo No último ano do Fundamental Quando questionado pelo professor Diz que não só quer ser um herói Como quer ir pra melhor escola De heróis do Japão A UA Mesmo não tendo nenhuma individualidade E é aí que a gente é apresentado Talvez o personagem mais arrombado Desgraçado E chato dessa história até agora O Bakugou é um personagem Tão controverso Que difícil de compreender Que um dos motivos Da fameza de Boku no Rio Ser tão esquisito É o tanto de coisa Que inventam ao redor dele Mas eu nem vou entrar Muito nisso aqui Não pra não vir encher meu saco Vamos definir ele aqui Como um adolescente Com um nível de chatice Lá na cara do cacete Que pratica bullying pesado Com o Midori Por causa de porra nenhuma E provavelmente tem problema mental Meu Deus Que que é isso? Traz de mim Não O cara é uma máquina O poder do cara É provar no ensino médio Eles junto com o resto da sala Ficam lá rindo Da cara do Midori Dizendo que o sonho dele Nunca ia se realizar E aí ele destrói Um dos caderninhos De informações Que o Midori escreveu Mesmo não tendo poder Ele tentava compensar eles Com inteligência e dedicação Tá ligado? Um dia o Diego Foi atacado por um monstro Vindo diretamente Que é o Rentaio do Inferno E ser o maior ídolo Salva ele O moleque fica todo besta De dar de cara com o homem E começa a perseguir o bicho Igual o doido Até os dois se baterem No meio de um prédio Lá e o Almai Começar a fazer cosplay De pirulito E sim fica a sua cabeça Tadinho Tá doido É uma antena da Vimbratel Todinha Parece até eu Contar o cabeludo Sumiu o Almai Isso aconteceu segundo ele Numa luta contra um inimigo Muito poderoso Que apesar de ter sido derrotado Ainda fez um estrago Gigante e irreversível nele Agora o Almai Só pode manter a forma Mistera Olímpia dele Algumas horas por dia E precisa sair de cena Pra descansar Os dois conversam Uma cota ali E o Midori faz a mesma pergunta Que ele tinha feito Pra mãe dele Quando era criança Se mesmo sem ter individualidade Ele poderia se tornar Um herói O Almai Porra Não conhece o moleque Tá ligado Não sabe nada sobre ele Não sabe da história dele Nunca chupou uma laranja Com ele E manda real Tá ligado Ó meu guerreiro Se você quiser ajudar as pessoas Tem um monte de coisa Pra tu fazer Tá ligado Você vira ali um policial Você vira um companhia de trânsito Um fanelinho Mas eu acho que Esse negócio de herói Não é pra tu não Tempinho depois O Midori lá Todo o requenguelozinho E tal E do nada Chega o bicho do hentai De volta E pega o Bakugou Dessa vez O Almai Como já tava sem força Naquele dia Ficou só olhando Frustrado Impotente De pau mole Enquanto o Shed Digo Nem pensou duas vezes Pra correr A toda velocidade Pra cima do bicho Deleia E expressar a sua opinião Pra ele Aquilo foi tão estimulante Que o homem Fez o homem Crescer de volta Pra arregaçar O bicho do hentai Tá ideia que sana da hora Moleque Logo em seguida O Almai Encontra o Midori De novo Pra trocar uma ideia Com ele E rola mais uma cena Bem clássica Que é o Você pode ser um herói A cena é linda No pôr do sol Tem uma música Muito bonita De fundo e tal Mas eu acho Que ela ganha Muito mais peso Depois que você Já avançou no anime Quando você já Acompanhou um pouco Da jornada do Midori Até aquele momento Ninguém tinha acreditado nele Todo mundo ria Do sonho dele Até a mãe do Midori Mesmo sem ter culpa Afinal é a mãe dele Ela só tava preocupada ali De certa forma Desmotivou o moleque Quando os dois Descobriram a parada Da individualidade lá Imagina ouvindo O seu maior ídolo Que o seu maior sonho Pode sim se tornar realidade Apesar das circunstâncias Caramba Olha o Saitama Olha o Saitama É que encheia Não deixa de ser da hora Afinal é um sonho O Midori é um protagonista Que é difícil você achar O meio termo Geralmente ou as pessoas Gostam muito dele Se identificam Ou elas odeiam ele Porque ele chora muito No início do anime e tal Acho um momento muito chato Porque ele é sensível Não sei o que Eu cortei o Midori Porque ele tem um desenvolvimentozinho Ali mesmo que lento E apesar disso Apesar dele ser sensível Ele mete a cara Quando precisa E faz o que tem que fazer Ele quer ser um herói Caramba Pescoço Você já sabe o que rola Eu digo Começa a malhar Enquanto eles dormem Recebe o Anforal do All Might Um gole Quebrar os braços Igual os pedaços de pau Ligo foda-se Pros membros dele Daí ele quebra E quebra de novo O mesmo braço Aí ele quebra E conserta E quebra Puta merda Chega da agonia Ver aqueles braços Tudo rosto É doido Mas enfim Esse vídeo não é pra resumir O anime inteiro Então vamos logo ao ponto Desde a primeira temporada Boku no Hero Era um anime divertido De assistir E que tinha ali Alguns momentos Bastante emocionantes Como a luta do All Might Contra o O Malhar Contra o O Malhar O All Might Contra o One For One Que é sensacional E mais recentemente O Endeavor Contra o Nomo High End Só que eu nunca me envolvi Tanto com a história assim Tanto que eu lia o mangá Assim como eu faço Com qualquer anime Que eu curto Mas chegava a ficar Tipo um ano e meio Dois anos Deixando acumular capítulo Porque eu simplesmente Não sentia vontade de ler Sei lá Parece que faltava Alguma coisa na história Os personagens secundários Tirando aqueles Do núcleo principal Todoroki Midori Ida Miro Praticamente só tinha Atenção nos arcos De treinamento Ah mas o Kirishima Teve um desenvolvimento Muito legal Lutou contra o vilão A luta dele Do Fat Gun Contra o maluco Lá foi foda Foi maneiro Exatamente Dentro dos personagens secundários Quem que tu acha Que é o que eu mais curto Mas essa parte De personagem secundário Não sei o que Só eu sendo fresco mesmo Não é como se isso Estragasse a história Oh meu Deus Como eu poderia Continuar vendo isso Eles não dão atenção O suficiente Para garoto unicórnio Que tá cachimando Não tem falo em inglês Não Eu não ligava tanto Para isso assim Até porque os personagens principais São bem desenvolvidos E mais pra frente Na história Brotam uns malucos Muito da hora Tipo o Night Eye A Mirko O Hawks E o Miro Que junto com o Hawks É um dos meus personagens favoritos A parada que realmente Me incomodava E que fazia eu pensar Tipo Porra Pra onde isso aqui vai Véi Eram os vilões O Kou requeria Porque queria que A ameaça principal Do anime Fosse o tal Do Shigaraki A Liga dos Vilões Oh meu Deus Que medo Desse figurante aqui Uau Uma garotinha Uma psicopata Para as garotinhas De 15 anos A foda dela No perfil Mó medo Menino esfarelado Que esfalaram os outros E tem as mãos na cara E provavelmente Assustiu o Death Note A Noda Eu copiei o anime Com sangue recentemente Porque ele é muito Ed Aí lá na segunda temporada Brota o Stain Tá ligado O assassino de Hélio Caralho Um vilão com ideais Moleque Ideais que fazem sentido E podem até gerar Discussões E não sei o que Três episódios depois Preso Sumiu Ninguém nunca mais viu Ah mas ele gerou discussões Ganhou seguidores Por causa do seu discurso Sim O Spinner O Spinner Não mas aí depois Vê o All For One O inverso do All For One Aí Caralho A parada por trás disso De tirar o All For One De cena Logo depois De apresentar o maluco Foi aquela história De que ele e o All Might Eram rivais do passado E que eles deveriam Passar a luta Entre os dois Para os seus discípulos Só que para ter um vilão Inexperiente Que ainda está crescendo Ao mesmo tempo Que o protagonista Você precisa desenvolver O vilão também Tá ligado E aí enquanto o Midori É evoluindo físico E mentalmente Ficando mais forte Extraindo mais poder Do Um For One O Xingarai Que estava ali Tá ligado Porém praticamente Tudo em Boku no Hero Mudou a partir Desse arco aqui Como o próprio Sugere Esse é um arco Totalmente focado Na liga dos vilões Para desenvolver eles E tem até um vilão Para os vilões Eu considero My Villain Academia Um divisor de águas Em Boku no Hero Porque é a partir dali Que a merda Começa a feder E você já fica como Wow Agora vai Logo no início A gente já conhece Os dois braços direitos Do Alphoron O Gigantomach Que é basicamente Um tanque de guerra humano Com múltiplas individualidades E o tal do Doutor O cara responsável Por criar os Nunes Ainda não foi totalmente confirmado Mas esse Doutor aí Provavelmente É o maior plot twist Até então Porque basicamente Ele É o médico Que examinou Que examinou o Midori E isso foi um plot twist Tão doido Na época Que teve uns fãs Que começaram A fazer umas teorias malucas De que aqueles amigos Do Bakugou Random Que apareceram No início do anime Tinham virado Aqueles nomos Da segunda temporada Que o Endeavor Matou Apesar desse arco Não ser do agrado De todo mundo Principalmente ali Pelo meio dele Que é bem arrastadinho Eu paguei muito pau Pro correr Por ele focar Totalmente nos vilões Mesmo sendo arriscado E a reta final dele Meu amigo Compensa demais É muito boa Na moral O Trice Que é aquele cosplay Do Deadpool Que consegue se multiplicar Ganha um desenvolvimento Que eu nunca pensei Que ele fosse ter O cara supera O trauma pessoal Que impedia ele De usar todo o poder dele E meio que vira A maior ameaça da liga O Trice Ó a referência aí ó Mas sem dúvida nenhuma A parada mais impactante Aqui é o passado Do Shigaraki É ele que é a estrela Do arco Ele finalmente Tem o seu momento Pra ser digno De se tornar O vilão principal Da obra Mas pra resumir O Shigaraki na verdade Se chama Tenko E ele é o neto da Nana A mestra do Almaete Ele vivia com os pais A irmã e os avós em casa O pai dele era meio noiado Com esse negócio de heróis Por causa do que rolou Com a Nana E tratava o moleque Bem mal E a família dele Não dava muita bola Pra isso Eles não viam muito O lado do Shigaraki Só que num belo dia Depois de apanhar No pior momento possível A individualidade do Shigaraki Se manifesta Pela primeira vez Cês tão ligado Que o poder do Shigaraki É esfarelar tudo Que ele toca Com os cinco dedos Pois é Só que ali foi a primeira vez Ela ainda tava se desenvolvendo Então ele não esfarelou O cachorrinho Que ele tava abraçado Ele despedaçou ele E as próximas escenas Que vem depois Elas não são Pouco pesadas não As pessoas vão vindo Pra ver o que tava acontecendo E o Shigaraki Vai matando cada uma delas Sem querer No desespero O moleque é uma criança De cinco anos Ele despedaça A irmãzinha dele Daí chega a mãe Os avós Ele mata também Sem cerimônia Puta merda Que cena E tudo fica mais intenso Ainda com o traço do curry As expressões do Shigaraki Esse negócio Nossa Isso revirou meu estômago Quando eu vi na época Na minha cabeça Aquilo era só Boku no Hiro Eu nunca esperei Que fosse rolar Uma parada dessa Em Boku no Hiro E por fim Chegou o pai do Shigaraki Viu aquele monte De pedaço de corpo Cabelo Mão O Shigaraki no chão Não conseguia nem falar direito De tão traumatizado que tava Aí ele no impulso Pega um pedaço de pau E dá na cara do moleque Então o pai do Shigaraki Se torna a única pessoa Dali que ele resolveu matar Por conta própria E meu amigo Que cena Na moral Cara imagina isso aqui No anime Se eles censurarem Isso aqui no anime Vai perder metade do peso Na moral Essa cena é incrível Caraca bicho Essas lembranças foram meio que apagadas Na memória do Shigaraki Por conta do trauma e tal E as mãos que ele sempre usou Pelo corpo Foram dadas Pelo All for One E são as mãos Dos membros da família dele Depois de lembrar disso tudo Na luta contra o Redestro O Shigaraki tira o limitador Que ele mesmo tinha colocado em si E libera o poder do esfarelamento Só que mais esfarelado ainda O Redestro fica doidão Depois de ver O que o Shigaraki tinha se tornado E pega o exército inteiro dele E se junta ao homem Agora a Liga dos Vilões Tem um poder tão grande Ou até maior Que os dos heróis E pela primeira vez Em anos acompanhando Boku no Heir Eu tive a sensação de Agora foda eu meu patrão Pra mim já tava bom ali Mas esse era só o começo De tudo ainda Agora vem as consequências Daquilo Depois de tomar completamente O controle do exército Do Redestro O Shigaraki criou A frente de libertação paranormal E o climão sério Que o My Villain Academia criou Continuou mesmo depois Por isso eu digo Que aquele arco É um divisor de águas Esse arco pra mim É de longe O melhor do mangá até agora Talvez o atual Possa superar ele Mas no momento ainda não Ele tem umas lutas sensacionais O Dabi revela Que na verdade O filho morto do Ender O Toya Morre um monte de gente O Aizawa perde uma perna O Miro recupera os poderes E volta a lutar Mas vamos logo Pro que interessa Que é o desfecho Pra fase atual do mangá Senão esse vídeo Vai ficar muito grande Basicamente o Shigaraki Ficou um tempo dentro De um incubador ali Pra ficar mais forte E ganhar um monte De individualidade nova E mesmo sendo interrompido No meio do caminho Ele ainda volta Extremamente forte Nessa luta contra o Shigaraki Eu acho que o Midori Teve o maior e mais rápido Desenvolvimento até agora Na história Ele sentiu raiva Ele viu as coisas Dando errado na frente dele E no fim Quando o All For One Toma o controle Do corpo do Shigaraki Força da luta Deixando todo mundo A ver navio Se liberta da prisão Solta um monte De outros vilões De várias outras prisões Pelo Japão A gente vê a era Dos vilões voltando A era sem um símbolo Sem um All Might Com crimes acontecendo Em todo canto As pessoas totalmente Descrentes nos heróis Ainda mais quando O Dabi vazou pro público O que o Ender Vot tinha feito Com a família E o Hawks matando o Trice E é nesse momento Que o Midori Finalmente Vira homem No início do ato final Caraca bicho Que maneiro Mano Quando for adaptado Pra anime Vai ficar brabo mesmo Capítulo 306 Início do ato final Abril Deku abandonou A academia de heróis Olha o olhar De eu estou morto Por dentro Na cara do Midori É isso cara Fudeu Boku no Hero Não é mais aquela Historiazinha de Ah oh meu Deus Um vilão novo Daí três episódios Depois ele é derrotado Não Finalmente a fala do Midori Lá no primeiro episódio Do anime No primeiro capítulo Do mangá Faz sentido Como ele ia superar O All Might Se tornar o maior Herói de todos Se os vilões Que ele tinha que enfrentar Eram meia boca O Shigaraki finalmente Se tornou um vilão Que bota moral E pra acabar de completar O All For One Voltou E nada melhor Do que se tornar O maior herói de todos Derrotando o maior Vilão de todos O Midori começou A trabalhar sozinho Como vigilante Pela cidade Usando as várias Individualidades que ele Dominou Dos antigos usuários Do All For One Sendo só observado De longe Pelo All Might E o Top 3 dos heróis E meu amigo Como esses poderes Dele são apelão O moleque pode usar O chicote negro Lá voar Então ele literalmente O sensor aranha E pra acabar de completar Ainda consegue usar O Kaioken do Goku Detalhe também Pro traje novo Do Midori Que ficou Simplesmente irado Ele não mudou nada Na verdade Mas agora o Midori Usa o capuz do traje Já que ele não pode Ser reconhecido A capa do Gran Torino Que tá bastante ferido Tá tudo em trapo Caraca Que dá muito aquela vibe De vigilante Legal das sombras Alguns meses antes Quando ainda tava desacordado O Midori Bate um papo Com os antigos portadores Do All For All E essa parte Me lembrou muito o Avatar Pois é Os caras começaram a perguntar Se ele tinha moral Pra matar o Shigaraki Igualzinha os avatares antigos Falando pro Aang Que ele precisava matar o Ozai Porque ele tava atrapalhando o equilíbrio E assim como o Aang O Midori Diz que se possível Prefere não matar o Shigaraki E sim salvar o moleque Afinal ele é um herói Crixê né Só que o Avatar É tão genial Que mesmo não matando o Ozai O Aang faz uma coisa Que pelo menos pra mim Foi muito mais foda Ele só removeu O poder da dobra de fogo do Ozai Só isso mesmo O cabecinho de Benga Transformou o Senhor do Fogo Num bosta Se Boku no Hiro Conseguir fazer algo Tão legal quanto o Avatar E ter um final digno O que tá meio em falta Hoje em dia né O Izayama Vai se tornar com certeza Um dos meus shonens favoritos Isso aí mesmo Eu nunca pensei Que eu fosse falar isso Mas é isso pessoal Eu tô lendo semanalmente Os capítulos de Boku no Hiro Que tão saindo Coisa que eu não costumo fazer Com nenhum mangá Então eu queria de alguma forma Tentar passar pra vocês Por que que eu tô gostando Tanto do rumo Que o mangá Vem tomando nos últimos meses Eu espero que vocês tenham curtido E que tenham se interessado Em ler o mangá E tamo junto Bom gente É isso tá Esse daí foi o canal Do Caieira Falando sobre Boku no Hiro Cara Eu particularmente Eu não tenho aquela sede Aquela gana De querer acompanhar O mangá Eu admiro muito Quem tem essa paciência Eu particularmente não tenho Embora eu ache a arte Do mangá Linda demais De se ver Tá bom Não me entendam mal Eu acho muito top Quem é mangaká Quem sabe desenhar anime E tal Faz esses mangás aí Mas eu não tenho aquela paciência De ficar folheando Folha por folha Eu gosto de ver a animação Embora muitas das vezes A animação Muitas das vezes Não acaba entregando As vezes 100% Daquilo que deveria entregar Acaba No meu caso Chamando mais atenção Tá Mas Eu achei bem interessante Vai ser bem legal Quando isso daí For lançado pra anime Vai ficar bem maneiro Tomara que Como ele falou O Kaira falou Que Aquela parte Cara Esqueci o nome Do vilão da mão Meu Deus do céu É Shigaraki Sei lá Que não tira Aquela parte pesada Que ele mata lá Infelizmente A família dele Por assim dizer Entre outras coisas Tomara que deixe Eles consigam É Shigaraki mesmo Obrigado Tomara que eles consigam Se não for fazer igual Pelo menos De botar de uma forma adaptada Que não tire a graça E o peso Daquilo que a gente estiver vendo No anime Tá Vai ser top demais Vocês conseguirem fazer isso Mas vai ser mais top ainda Vocês conseguirem fazer 100% daquilo que tá no mangá Cara Vai ser brabo Mas Muitas das vezes A gente sabe que Não é assim que acontece Geralmente dá uma mudada Pra não ficar totalmente igual Enfim Não sei por causa de que Imagino que deve ser Marketing também Até pra poder Ter duas obras com Sei lá Acontecimento diferente Pra poder vender melhor Não sei É um negócio de marketing Acho que é isso Eu parei de assistir Vou ver se eu consigo voltar A assistir mesmo Que em off Eu vou tentar Reassistir na verdade A quarta temporada É a quarta temporada Não lembro se é a quarta temporada Eu não lembro Cara Eu vou tentar reassistir Em off Não vou falar Ah vou assistir na Twitch Não vou Eu já tô assistindo um E tem vários episódios Eu tô fazendo emcast com vocês Sabe como que funciona Tem alguns animes Que eu vou ver em off E esse daí de repente Já tá cotado pra eu ver Gente É isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o meu vídeo Tá Vou deixar o link do Caíra aí Desse vídeo na descrição Deixa o seu like aí pra mim Se vocês gostaram do vídeo Tá bom As minhas reações Se não gostaram Me diz no que eu posso melhorar Por favor Me ajuda o negão Por favor Se vier de reitice Já sabe Tem espada do negão pra você Você já sabe que funciona A espada do negão Fedorando aqui Pra você beijar E é isso Quero agradecer A todos vocês Que são membros Do canal aqui no Youtube E vocês que são inscritos Lá na Twitch Que tem me apoiado Diretamente Muito obrigado mesmo De coração Eu agradeço a vocês Tá até chegando uma pessoa Agora aqui Um novo follow Lá na Twitch E é isso Quero agradecer A todos vocês Que são inscritos Aqui no canal do Youtube Que tem me acompanhado Só de vocês estarem aqui Acompanhando o negão É muito bom É isso gente Eu vou ficando por aqui E é claro Os seguidores também Que estão comigo agora O pessoal está usando pra caraca É isso gente Eu vou ficando por aqui Só aguardem mais Eu estou falando rápido Acho que é porque eu tomei café Não sei isso Enfim Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Se inscreve no canal do negão É o melhor que você faz A espada dele é forte demais Ai gente A espada dele é forte A deixando de remar A espada dele é tarde A espada dele é tarde Obrigado.